Fala galera, eu sou o Robson Lopes e você está no R. Lopes Fotografias. Roda a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, hoje eu estou aqui no Lar Batista, eu sou voluntário aqui. E o legal da fotografia é que você pode fazer aquilo que você ama sem estar ligado ao dinheiro. A palavra amador vem disso, de você amar o que você faz. Não necessariamente amador é aquele que não tem técnica, mas aquele que ama fazer aquilo que faz, que ama aquilo que faz. E eu sou voluntário aqui no Lar Batista, um lugar onde tem crianças carentes, crianças para adoções. E eu vou mostrar um pouquinho do trabalho aqui, do que eu gosto de fazer aqui, tá bom? Até daqui a pouco. E eu vou mostrar um pouquinho do trabalho aqui, tá bom? E isso enfim o final do trabalho aqui, tá bom? E esse vídeo é o final do trabalho aqui, tá bom? E isso enfim o ano de tudo All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger Than wake up next to you It's your weekly routine that bothers me Before you hurt yourself, just leave This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger Than wake up next to you All the things that I could be through Um pouco do seu tempo, do seu talento Para abençoar as crianças e adolescentes Você pode estar atuando em atividades diversas Como bazares, festas Ou alguma oficina temporária Ou também você pode estar doando algo que você entenda Que seja útil para as crianças E caso você queira participar financeiramente A conta é 22131, dígito 7 Agência 1449, Bradesco E você está convidado a vir conhecer a nossa unidade Deus abençoe Todos os dados estão passando aqui embaixo Está vendo, pastor? Está aqui, olha Passando aqui embaixo Isso, está vendo? Não? Mas vai estar Vai estar Espero que você tenha gostado um pouquinho Do que a gente está fazendo aqui E a gente conta com a sua ajuda Tá bom? Aquele abraço Passou aqui Passou Como é que você tem visão? Boa, não é que o senhor? Boa, não é que o senhor?